Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Então, mano, nessa loja de inauguração, na inauguração da loja, vamos dizer assim, né, vocês vão ganhar um cupom de desconto de R$10,00, mano, em qualquer miniatura que tiver lá. R$10,00, mano, o cupom é SOFT2023, beleza? Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí, valeu. E oi, fala, galerão, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vidão aqui, mano, de copa arrancadão daquele modelo, meu piscite. Então já deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. O cara deve tá se perguntando assim, o Maico tá com probleminha. O Maico deve tá sentindo alguma coisa de errado, gente. Eu estou sim, sem barba, tirei para lavar, tá? Não, brincando. Não é, não, que deu um negócio em mim eu precisei tirar, mas tá valendo. Tô bonitão. Então, envelheci quantos anos? Não, envelheci não, né? Anoveceu. Juveneci. Juveneceu, juveneci quantos anos? Deixa aí nos comentários quantos anos, se eu tô parecendo um molequinho de 17. Mentira, mentiroso. Vai contar mentira pra outro, rapaz. Então vamos lá, então. Hoje o bagulho é sinistrão, hein? Eu nem vou falar pra vocês o que vai vir, não. Então vocês só pegam o passo e tamo junto, beleza? Vamos lá, já deixa o joinha. Lembrando a você, meu querido, que se você tá querendo comprar uma miniatura Zica do Pantanal, Microsoft.com.br, você compra uma miniatura igual essa que tá aparecendo aqui, que eu não posso falar o nome, que tem que ser pega ou passa, entendeu? Então já deixa aí, vai lá e se inscreve lá e... Não tem como se inscrever não, né? Tem que comprar mesmo. Tem esse relógio que eu tô usando aqui também, que é Manerex. Vai lá também, tá ligado? Tem material escolar, vai ter muita coisa legal. Canal Microsoft, agora tem uma loja que vai vender de um tudo. E eu tô muito orgulhoso com isso, Guima, porque é a primeira loja, Guima, assim, literalmente, que é eu que tô à frente. Então, assim, se você tiver com medo de que seu produto não vai chegar, não fique com medo, meu parceiro. Pode comprar sem medo, que é Tio Soft que tá falando assim embaixo. É isso aí. É isso aí, você viu, Guima? Então vamos lá, Guima, vamos começar logo com você. Pega ou passa? Eu... Eu... Pego. Olha! Hot Wheels Ford Mustang 2005. Tá vendo? Ah, rapaz. Finalmente ele falou assim, eu vou abraçar a minha sorte pra dar certo, né, meu psíquico? Tô aqui arrancada, né? É. Tô aqui arrancadinha, arrancadinha básica. Mas tá valendo. Esquenta a cabeça, não. Vamos lá, então. Biel Exxon. Oi. Mais conhecido como Biel X. Vamos lá. Biel X, você pega ou você passa? Nossa, e agora? Ah, vou passar, vai. Gui. Oi. Eu sinto muito te informar. Mas você acaba de ir com o Ford GT 2017, meu psíquico. Aí sim, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ah, Biel, agora é a hora. E o Biel vai com Eclipse GSX do Braia. Falei que eu ia passar, velho. Levanta, meu filho. Levanta. Levanta, meu filho. O papai tá precisando. Aí, isso. Então assim, a coisa é bem séria, né? Meu irmão. Eu falei que eu ia passar, né, mano? Pois é. Deu ruim. Bem que ele poderia vir com o Fusca, né, cara? Ah, mas tá bom do jeito que ele veio também, tá não? Aí, beleza. E o Uri, meu menino jogador de Roblox, agora também tá jogando Forza. Hum, ó, que isso, hein? Você pega ou você passa por Lenda Viva? Eu pego. Você pega. Você vai de Firebird TransaM GTA Forza Editions. Aham. Viu que doideira? Tá ruim, não. Tá ruim, não. Só não tá bom, né, Guima, assim? Mas tá ruim, não. Não tá ruim, mas não tá bom. Não é, meu amigo Lenda Morta. Fala comigo, meu Piscite. De boas? Você sabe que pra ser lenda, né, Guima, tem que tá vivo, tem que tá morto, não tem? Exatamente. Eu morri já há muito tempo atrás, tá só meu espírito aqui. Ah, entendi. Então, Microsoft Ghostbusters. Ghostbusters. É isso. Microsoft Caça Fantasma, gente. Então vamos lá. Lenda, você pega ou você passa pro meu amigo Scan, gente fina? Eu já não tenho sorte, eu vou pegar. Você vai pegar? Vai pegar, tem certeza? Uhum, já não tenho sorte. Então, beleza. Ó o país, Scan. Ó o país, Scan, pra você. Corvette Team Grey 2020, tá? Ah, não, é pra passar pra mim, velho. Era pra passar pra você, Scan. Mó sacanagem que esse menino fez contigo aí. É. Ó o país, velho. Ó o país. Ó o país, velho. Ó o país, velho. Sacanagem. Vamos lá, então. Scan. Scan. Que a força esteja com você. Você pega... Se você tá comigo, então eu pego, acho que eu pego. Ó o que é isso. Eu nem perguntei ainda, tem que esperar eu perguntar, porra, mas... Entendeu? Eu te dei uma moral, que a força esteja com você. Mas você pega ou você passa? Eu pego. Você pega. BMW M3 2008. Olha. 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 Olha o M4. Olha o Guilherme. Esse carro é do Capiroto, Guilherme. Ah, M3? É 2008. É. Nossa, em 92. Aquela chatinha pra encarada com você. Meu Deus do céu. Victor Jamie. Fala comigo. Como é que você tá, meu psixe? Tô bem. Saudade de você. É um tempão que eu não vejo você, rapaz. Aí os meninos estavam assim. Não, mas você grava com ele todo dia, não é não? É que os vídeos que vocês estão vendo aí, gente. É que eu gravei já tem um tempasso, tá ligado? Agora que tá vindo os vídeos mesmo. Eu já tirei a barba, já tem uma semana, tá ligado? Os meninos devem estar vendo agora. Vamos lá, então. É, Victor James, você pega ou você passa pro meu amiguinho da arco esponja? Eu vou pegar. Você vai... Tá que foi almoçando, foi não? Não, ele voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Então você vai com o GT4 Door. Beleza. Sabe qual que é, né? Aham. E qual que é a marca, então? Valendo um mil reais. Da Mercedes. Oh! Você acaba de ganhar mil reais. Lasqueiro, mentira. Não tenho dinheiro. Vamos lá, então. Dá aqui esponja, tá aí? Tá não. Eu, Klai, vem comigo então, papai. Opa aí, opa aí. Opa aí, ó. Aí, 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 aí. Escan, como você é opa aí, Escan? Opa aí copiando, é pouco, é isso aí. O quê? Vai lá ele, pai. Vai lá ele, velho. Ó, eu, Klai, você pega ou você passa? Olha, esse jeito aí não deve ser um carro mentindo, então eu vou pegar, vou pegar. Tô nele. Era pra passar, filha das unhas. Lamborghini centenário, tá? Uh, curti, curti, curti. Curtiu, curtiu, né? Rapaz, hoje o Copa Arrancadão de hoje vai ser esculhambado, hein? Um trip, isso aqui, de boa. Maico, você pega ou você passa? Eu pego, Microsoft, então toma! Ai, meu Deus. Tá bomba. Nossa, sabia que a Aston Martin tinha o Super Ledeira, não? Eu achava que o Super Ledeira era só o Lamborghini. Hein, Gui, mano? Se lascou. Me lasquei, ó, vi de Aston Martin. Então tá, mano. Vou fazer a zica. Hã? Peguei. Vou fazer a zica pra você. Não, eu já percebi que o negócio aqui é sempre você pegar, porque se você não pega... Você se lasca. Você se lasca. Eu nem vi o que deveria ter aqui, peraí, que eu vou... Se não fosse isso... Ah, mano, olha isso, mano. Se eu falasse, eu passo, eu ia de Mercedes, AMG, CLK, GTR, hein, Gui, mano? Então, pode fazer o cortezinho na edição... É, gente, acabei de pegar a mentira. Não tem nem o que fazer. Vou dar um corte aqui e já volto, valeu. É, rapaziadinha, já estamos prontos aqui, mano. E já é o Klai contra Bielx. Eita, mano. Centenário versus Eclipse. Certinho, rapaziada. Melhor do que isso aqui, é só dois disso. Quem você acha que ganha, Gui, mano? Arrisca dizer? É, acho que é Eclipse. Ah, beleza. Certinho. Se você também sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá, então. Preparados? Valendo, vaga, hein? Um, dois, três. Ai, já, coração lá vai. Centenário, bicho solta. Pra quem não sabe, ela vai chegar na miniatura lá na loja Microsoft.com.br. Não perca. É, não, mas é. Eu tô doido querendo que ela chegue. Só que ela ainda não tá disponível. Deu o Eclipse, não, né? Deu o Centenário. Ok, isso não vai, isso não. Deu o Centenário, porque eu caí da ponte, parceiro. Eu caí da ponte. Vamos lá, então. Temos aqui Guima versus Gui. Ford GT versus Mustangãozica do Pantanal do Hot Wheels, parceiro. Quem é que leva? Deixa aí nos comentários. Valendo mais uma vaga na semifinal. Um, dois, três. Ai, já, coração lá vai a Mustangueira, mano. Saiu apavorado. O Ford GT só ficou falando. F, não tem nem o que fazer, parceiro. É benga. É benga. É benga. Não tem nem o que fazer. Ou, quem já foi desclassificado, fecha aí pra gente o tráfego. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Black Lion versus Cadê o Outro? Black Lion não. É Slay Digo, né? Quem que é esse? É o TC Black. É o... Acho que é o Lenda. É eu e você, Michael. Ah, é o Lenda. É eu e tu? Ah, então... É, eu e você. Perdeu. Perdeu. Perdeu não, que eu tô ruim em zasca esse carro aqui, velho. Dependendo do modo que tu for. Às vezes até bate em frente. Tô com o V12, parceiro. Conta aí, Gui, mano. Um, dois, três. Eita. Nossa, velho. Olha lá. Tem que fazer não, psique. Eu, assim... Se eu tivesse o mesmo carro, eu acho que ele tinha perdido na tunagem. Mas... Só pra relembrar, a primeira é que eu ganho, tá? Ah, tá valendo aí. Seja feliz, aproveite. Aproveite, olha o meu Gui. Aproveite que vai durar pouco. É, ué, aproveite. Porque o carro que veio pra mim aqui, meu psique, não teve nem muito o que fazer. Vamos lá. Ô, mano, eu não sei por que a Aston Martin fala que ele é V12, que é V8, que é V não sei o quê. Porque o três cilindro da BMW 8 ganha. É sacanagem, né, velho? Pesado, né? Mas é injusto. BMW tem dois motores, né, cara? Não, mas tem dois motores. É maior o railbackzinho. Agora eu não potei esses dois motores. É, ué. Ah, se vai, patrocínio das tomadas. E da BMW, puta. Porque eu uso demais esse motor da BMW, desse 8. E, ô, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu uso, eu uso, eu uso, mas quem sabe no futuro eu posso ter uma BMW 8. Ninguém sabe, porque eu sou louco com a marca, tá ligado? Com esse preço, você consegue comprar coisas melhores. Coisas melhores, que andam muito mais, né? Muito mais. Exatamente. É, isso aí. Vamos lá. Scan vs. Vitor Gamer. Preparados? É a última vaga? Acho que é. É, é provável. Então vamos lá. Última vaga da semifinal, hein? Pra semifinal. Um, dois, três. Eita, rapaz. GT 4DOS já arrancou na frente, mas o Scan já tá ali tentando vir. Já ultrapassou, meu Piscite. E foi de bem. É, foi o carrinho do Scan. Você sabe por que você perdeu, né, ô Vitor? Não, pelas duas portas a mais que você tem. Isso, você tem quatro portas. Você tem quatro portas, tá ligado? A gente tem quatro DOS. É, entendeu? Brincadeira. O Rosalberto tá contratando, vai lá, pô. É semifinal. Agora é, pra sim fazer um... É, semifinal. Como é que é? Como é que é, meu Pai? Tá contratando com o Rosalberto? Tá, pô. Aí, ó. Tá vendo? Eu vou lá me candidatar. Vai aquele candidato carequinho aqui, né? Vai lá. Vamos lá. Eu, Klai versus Lenda. Valendo vaga. Rapaz. Ô, Klai, não é querendo te tirar, mas esse Corvette, ele veio tão absurdo no Forza que eu acho que você não ganha. Mas vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração lá vai o Klai arrancando bonitamente na frente. E foi, filho. Foi de vez, hein. E é, filho. Não teve jeito. Eu não subestimulo com ele. Não subestimulo com ele. O Michael vigorou. Não, não gorei. É porque, mano, vocês sabem que quando esse carro veio, esse Corvette veio, ele tava muito indecente, mano. Ele tava... Eu não subestimulo com esse cenário. É, oi. Isso aí é isso. Vamos lá, então. Guima versus quem? Valendo a última vaga aí? Não é eu, não. Mentira. É o Scan. Agora você... Não, pera. Agora você engraxou o bigode, parceiro. Não, não tá errado, né? Hã? É, tá certo. Agora você engraxou o bigode, Guima. Bora. Eu acho que agora você se ferrou de grandão. Um salve pro emocionado Bob Esponja aí que foi embora, ó. Vamos lá, então. Preparados? Valendo a última vaga do nosso Copa Arrancadão de hoje. Guima versus Scan. Quem engraxa o bigode agora? Um, dois, três. Ah, já coração lá vai Scan, mano. Vindo com tudo. Não tem o que fazer, não, mano. Essa BM aí, ela é... Tem os narizes de propensa, né? Essa BM aqui, Roy, ela tem um probleminha muito sério. Muito sério. É um problema genital. Não, mentira. Que isso, meu jovem? Uma hora dessa? Como assim? Vamos lá, então. É, eu, Klai, agora acho que você engraxou o bigode. Não, fala isso, não fala isso, não. Não vou vestir meu Lamborghini. O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários vocês. Preparados? Valendo a grande final. Eu, Klai versus Scan. Scan, tem quanto tempo que você não ganha um copo arrancadão? Vai ter umas três semanas aí. Isso, Klai, tem quanto tempo? Também tem uma cara, não tem? Ah, tem umas três semanas também, umas três meses. Então vai sair um enferrujado de hoje aí, o campeão enferrujado. Vamos lá. Um, dois, três. Patrocínio microsoft.com.br. Seu canal de loja de jogos. Eu não entendi o que eu falei não, mas entra lá pra você ver. E deu o Scan. E deu o Scan, meu parceiro. E deu o Scan. Deu o Scan. Daquele jeito. O Scan. Eu que não tenho uma BM dessa de miniatura lá pra vender pra você. Eu que não tenho. Eu compro na hora, pai. Compo na hora, mas se eu descobrir uma miniatura dessa daí, você pode ter certeza que eu compro. Mano, vai lá dar uma olhada nas miniaturas. Tem material escolar, tem muita coisa legal. Se você entrar lá hoje, agora, vai ganhar um cupom de 10 reais de desconto em qualquer miniatura. Soft 2023. Só você colocar lá. Soft 2023, você ganha 10 reais. Show de bola. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!